Na sessão plenária da terça-feira foi aprovado o requerimento de autoria do deputado Mardem Menezes do PSDB solicitando novas eleições para a reitoria do campus da UESP no município de Corrente. Houve a eleição no campus da UESP em Corrente, que é uma cidade importante do extremo sul do Piauí e houve uma determinação judicial pela suspensão da eleição em virtude do não preenchimento dos requisitos por parte de uma das candidaturas e há uma determinação judicial para que seja convocada uma nova eleição, um novo pleito. No entanto, até o presente momento, a direção da UESP em Corrente não tomou a providência atendendo a decisão judicial de definir a data para o pleito. Então, nós aprovamos aqui um requerimento com aprovação, com a votação unânime dos deputados estaduais para que a direção da UESP de Corrente proceda o quanto antes a definição, a marcação do novo pleito para que haja tranquilidade e a universidade dê o segmento normal às suas tarefas, às suas atividades. O deputado doutor Hélio repercutiu sobre requerimento de autoria do parlamentar aprovado durante a sessão solicitando a descentralização das forças de segurança no município de Parnaíba. Parnaíba vive um momento de muita dificuldade, muita violência, a questão das drogas, infelizmente, que é o combustível que cria essa condição de criminalidade, de homicídio. E desde a campanha até a campanha de prefeito, também nós colocavamos muito isso, a necessidade de termos mais companhia de polícia, policiamento especializado nos vários bairros de Parnaíba, cidade grande, 156 mil habitantes, para que a população tenha percepção de que a polícia que é responsável por essa segurança está mais próxima. Então, cria, além de uma sensação de segurança, inibe a ação de muitos desses criminosos. E aqui o deputado Carlos Augusto nos trazendo essa informação que vai ser instalado já em Parnaíba, no primeiro momento, um comando especializado para que tenha a possibilidade de trazer para Parnaíba uma condição de segurança melhor. E o deputado doutor Francisco Costa, do PT, ressaltou sobre o início da campanha de regularização fundiária urbana na capital. Está sendo executado em parceria com a Agência de Desenvolvimento Habitacional, a DH, do Governo do Estado, aonde iniciaram já os trabalhos em vários bairros de Teresina. Recentemente teve, acompanhei, uma reunião de apresentação do programa regularizar no bairro Renascença 1, aonde vários moradores daquela localidade têm o seu empreendimento, a sua casa, que muitas vezes foi pela DH e que já fez a quitação do seu débito, mas ainda não foi possível ela ter o seu registro de imóvel no cartório, a sua casa averbada, devidamente legalizada. Então, esse instrumento, ele vem para facilitar isso a um custo muito baixo para os moradores, com facilidade que caiba dentro do orçamento dessas famílias. E nesta parceria com o Tribunal de Justiça vai ter um fluxo processual muito celere que vai viabilizar essa regularização definitiva.